O Superior Tribunal de Justiça negou a liberdade a um homem condenado à prisão por pornografia infantil. Ele teria publicado na internet imagens obscenas de crianças. Está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Armazenar, trocar ou divulgar material pornográfico envolvendo menores de idade é crime. Recentemente, um homem foi preso junto com outras duas pessoas por veicular imagens e vídeos pornográficos de crianças e adolescentes. A denúncia foi de um escritório de contabilidade que recebeu material por meio de uma lista automática de e-mails. Os arquivos eram disponibilizados para download em programas de compartilhamento, o que facilitava a divulgação de grande quantidade e o armazenamento do conteúdo impróprio. Após a denúncia, o grupo foi preso e um dos acusados condenado a quatro anos e dois meses de prisão. Em segunda instância, a defesa do réu conseguiu reduzir a condenação para três anos, mas mesmo assim recorreu ao STJ para substituição da prisão por outras medidas restritivas. O caso foi analisado pela presidente do tribunal, ministra Laurita Vaz, que negou o pedido por considerar que o tribunal de segunda instância fixou o regime inicial semiaberto por causa da quantidade de arquivos contendo pornografia infantil. O caso voltará a ser julgado pela sexta turma do STJ.